Fala galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui na piscina de casa que acumulou um pouquinho de sujeira já, a gente usou no fim de semana passado, e aí eu joguei em um clorinho ontem que ela já tava ficando meio verde, aí já decantou bastante sujeira, então hoje eu vou dar uma aspirada nela, dar uma olhadinha como é que ela tá ali. Ela já tá com, parece que fica com essa areiazinha no fundo, né? E já faz um bom tempo que a gente mesmo que limpa a piscina aqui, porque por muitos anos a gente ficou pagando piscineiro, até que a gente descobriu que é relativamente fácil de cuidar de uma piscina, então daí eu que venho fazendo a maior parte dos cuidados, né? Então eu vou ali pegar as ferramentas, vou pegar o aspirador, eu vou pegar a mangueira pra começar a fazer essa limpeza aqui. Então, é com essa mangueira aqui que a gente vai sugar a sujeira, já vou amarrar ela ali, daqui a pouquinho eu pego o aspirador. Então, é, essa piscina aqui, ela tem três pontos por onde ela sugar a água, né? Esse aqui que eu tô usando é o ponto da filtragem, gente, e tem dois pontos ali na ponta, que é o ponto que ela fica filtrando no dia a dia, sem ser com o aspirador, né? Então aquela partezinha branca ali em cima, ali ela vai pra um ponto, e no chão também, ali no chão tem um pontinho também que sugar. Esses dois ficam abertos no dia a dia, assim, toda noite a gente liga a bomba, né? E a gente deixa 12 horas por noite, fica no timer ligado. Aí é pra aspirar, eu venho aqui e uso aquela outra entrada. Vou mostrar o aspirador aqui. Daí a gente aspira com esse aspirador, né? Ele é uma pecinha plástica bem simples, com oito rodinhas. E aqui por baixo, ó, ele tem um buraco por onde entra a água. E a gente vai ligar aquela mangueira azul aqui, né? Vou apoiar no chão, fica mais fácil. Agora aqui a gente vai pegar o chão, fica mais fácil. A gente tem que ir colocando devagarinho pra tentar não bagunçar a sujeira, porque ainda não tá ligado, né? Tá tudo desligado. Então eu tô só posicionando ali embaixo, que pra ligar a bomba tem que tá já submerso, tem que tá dentro da piscina, senão vai sugar ar. Pode soltar agora mesmo. Daí aqui... Aqui é o timerzinho que controla quando que liga a filtragem, né? Que a gente deixa programado pra ligar 12 horas por noite. E agora ele tá desligado porque ele tá de dia, né? Aí nessas três válvulas aqui, ó, são os três buracos que eu falei da piscina. Então eu tô com esses dois abertos, porque eles ficam filtrando à noite, esses dois, né? E esse fechado é o que eu vou usar agora. Então quando eu começo a aspirar, primeiro a gente abre esse, né? Aí ele agora tá aberto. E aí eu posso fechar os outros dois. E essas duas é a saída. É depois de sugar a água, por onde que ela vai sair. Então aqui é a saída normal, que seria pelo... Se fosse a jacuzzi, sim, tudo que tem na parede da piscina, né? E esse aqui é a cascata que tem no meio da piscina. A cascata eu não vou usar, vou usar só esse. Se ele já tá aberto, né? Essa posição junto com o tubo é a posição de aberto. Então eu vou ligar e começar a filtrar. Aí essa aspiração, né? A gente, o ideal é fazer umas duas vezes por semana, assim. Geralmente tá bom, mas depende, né? Tem que ver como é que tá o estado da piscina. Se tiver bem limpinha, não precisa. Aqui geralmente a gente faz umas duas vezes por semana. Já dá pra ver bem a diferença, né? Desse lado esquerdo que eu comecei a aspirar e o outro lado ainda que tá bastante partícula, assim. Fica uma areia. É, pra quem tem piscina em casa, eu acho que vale muito a pena aprender a fazer isso, sabe? Porque é bem fácil. A única coisa que a gente usa de produto é cloro. Isso quem ensinou pra gente foi o cara que cuidava aqui da piscina. E ele falou, assim, que, ah, todos esses outros produtos que vêm, floculante, decantador e tal, eles acabam sendo desnecessários, assim. Pode ser que às vezes precise, mas desde que a gente começou a cuidar, a gente nunca precisou, na verdade. Sempre com cloro a gente conseguiu dar conta. E eles são produtos que, se você erra, coloca demais, eles acabam deixando a piscina turva. Pipoca, vem cá. Ó, aconteceu, vai acontecer novamente várias vezes. O que que aconteceu aí? É que a gente tá com uma peça, que é uma gambiarra, assim, né? Que ela não encaixa perfeitamente nesse tubo branco aqui, ó. Aí ela soltou, daí agora tá filtrando nada ali, tá só sugando água ali de baixo, né? Então eu tenho que enfiar o negócio aí, se eu não quiser desligar a bomba, eu tenho que conseguir puxar ele ali embaixo e conectar debaixo d'água, né? Vamos tentar. Acho que ele dá certo. Mas são impossíveis. Até a gente conseguir comprar um novo aqui. É que, na verdade, quando a gente comprou esse, a gente não sabia que ia precisar de um adaptador, né? Então a gente nem imaginou. Agora, feito. Só forçar um pouquinho. Foi. No limite. Deu boa. Bom, vocês piscaram e a piscina já tá mais da metade limpa, ó. Aqui essa bordinha tem que passar uma escova, depois a gente passa uma escovinha que ajuda a desgrudar da parede, que a parede acaba grudando um pouco. Mas aqui ela já tá 80% limpa, falta só esses 20% aqui, ó. Não tem piscina aí em casa. Deixa nos comentários aí quem tem piscina, se vocês também limpam a piscina ou se vocês pagam o piscineiro. E se vocês pagam, tá aí, ó, boa dica pra economizar. Fim de tarde, tempinho gostoso, agradável, filtrar aquela piscina maravilhosa. Isso aqui é igual, sabe aqueles brinquedinhos que tem de ficar mexendo? De raspar na areia. De raspar na areia, assim, aquela coisa zen, isso aqui é a mesma coisa, só que é bem melhor. Na verdade, gente, quanto mais suja a piscina, mais zen é, né, você ficar assistindo. Mais satisfatório. Mais satisfatório, é. Às vezes quando a piscina tá só um pouco suja, não dá nem vontade de limpar. A gente fica falando, ai, tomara que amanhã esteja mais suja pra eu poder aspirar. Enquanto a gente tá aspirando aqui, a pipoca só fica espreita. O que você tá fazendo, a pipoca? Eita, o que você tá fazendo? Eu tinha trazido uma bolinha de tênis pra ela brincar, mas... Acho que você deixou lá embaixo. Deixou lá embaixo, né. Sem paparagens. Sem paparagens. Quantos litros, mais ou menos, dessa piscina? Acho que é 40 mil, se eu não me engano. Então, o cloro, ele tem uma porcentagem que você joga por litro de água, né. Só que a gente sempre acaba jogando um pouco no... No olho, né. No olho, a gente tá sem medidor de cloro. A gente tá sem medidor de cloro. Mas, se você for jogar cloro na sua piscina, no balde de cloro, já vem a porcentagem lá do quanto que você precisaria usar. É, daqui a pouco eu vou clorar também. Acabando aqui de passar o aspirador, eu já jogo um cloro. Que aí, à noite, ela vai filtrar mais e vai ficar bem limpinha. Bom, aspiração concluída. Com sucesso. E agora a gente vai ter aqui desse lado... O que é isso? O que vai ter aí? É o mestre da escova! Agora vai ter uma escovação de piscina nessas bordas que... Não sei se vocês vão conseguir ver aqui direito, mas elas ficam um pouco amarelinhas. O fundo também aqui tá meio grudado, daí eu vou passar uma escova ao invés de aspirar. Aqui na câmera não aparece muito, mas tá um pouco amarelinho aí. Ele passando essa escova, mistura com água e depois o filtro consegue pegar. Ó, vocês vão ver um pouco balançando. Eu vou fazer mais devagarinho para não chacoalhar tanto, aí talvez vocês conseguem ver. Ah, dá para ver um pouquinho. Tá bom. Tá bom. Agora eu vou passar uma peneirinha, pegar uns mosquitinhos e pôr o cloto. Aí tá finalizado. Ó, então agora a gente vai tirar esses mosquitinhos aí. A gente usa essa super peneira aqui. A gente, na verdade, o André, né? Ele vai tirar isso aí. Eu passo coletando eles, ó. E aí fica tudo presinho aqui, ó. Aí eu vou passar geralmente na piscina inteira antes de jogar fora. Mas se tiver muito sujo, dá para jogar fora e depois continuar passando também. Os passarinhos cantando. Esse lado já está ficando legal. Vou indo lá para o outro. E agora, então, vai ser o... Cloro. Isso. Eu também vou cloro. Rapidinho, eu acho que 20 minutos a piscina já está aspirada, filtrada, peneirada e clorada. Ó, por enquanto está bom. Geralmente eu faço um pouquinho mais, mas só para vocês não ficarem esperando muito tempo aí. Eu já vou... Daí jogo os bichinhos, as florzinhas, eu jogo aqui na graminha. Que é adubo, né? Adubo. Delicadeza. Agora eu vou para o cloro. Deixa eu tirar esse aspirador daqui já. A mingueira por enquanto pode ficar. O cloro que a gente está usando é esse daqui. Está quase acabando, ligado. Está quase acabando. E aqui no balde que eu falei para vocês que tem... Se você olhar no seu cloro aí, vai ter descrição, né? De como diluir ele. O certo é... Opa. O certo é diluir no... No baldinho com água. Agora ele vai fazer aqui, ó. Joga uma água no baldinho. Joga o cloro dentro. Isso aqui é um baldinho de cloro mesmo. É outro que já acabou. Eu vou encher ele até metade, mais ou menos. Pode ser até metade. Vou dar ele para eu pegar a água da piscina, tá vendo? Também. Só que como eu queria lavada, eu já vim aqui. Agora eu vou dosar o cloro. Deixar aqui já. Para misturar. Um graveto. Pode ser isso aqui, né? Pode, pode. Aí a nossa piscina. A gente coloca mais ou menos... Essa quantidade aqui assim, que é metade de uma pazinha assim. Ó, misturadinho. Isso aqui só é ruim quando a gente está de preto. Aí sempre corre o risco de dar uma manchada, mas... É, a cloro é extremamente forte. Quando coloca também tem que tomar cuidado para não... É. Se tiver vento, para não respirar, para muito perto. É, então sempre é mais seguro fazer assim, misturando na água, né? Porque às vezes a gente joga direto na piscina, mas não é o ideal. E se tiver vento é até perigoso. Aí pode vir no nariz, no olho. Então, galera, a gente estava filmando e acabou a bateria do celular. Aí a gente trocou. Está com o celular da Paulinha agora. Não sei se apareceu, mas, né? Eu diluí o cloro então, daí ele ficou líquido, né? Eu joguei um pouquinho nesse canto, vou jogar mais um pouco. E o restante eu vou jogar lá no final. Daí sempre sobra um fundinho assim, que eu diluo na própria piscina mesmo. E pronto. Agora eu ligo a... Agora, na verdade, essa piscina já está no timer. Então, ela vai ligar automático o set da noite a filtragem. Isso. E ela vai ficar a noite inteira filtrando até... Vamos mostrar a cascata para eles. Eu vou ligar a cascata um pouquinho para vocês verem como é que é. É bem legal. A cascata ajuda a misturar o cloro também na piscina inteira. Eu vou ligar ali e botar a cabeça. Cabeça ali para tomar uma chuveirada. Dá para deixar ela mais fraquinha também. Ó, deixei mais para aqui. Piscina limpa. Trabalho do piscineiro aí concluído com sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De acompanhar mais essa limpeza. Calor. Terminei então a limpeza da piscina. Espero que vocês tenham curtido. E que vocês... Se tiver piscina, deixe aí nos comentários. Fala para nós se vocês limpam. Como que é. Se é tranquilo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.